Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa bolsa é pra jogar no Chile, na temporada. E eu queria te ver mais. Você também já mostrou esse nesse? Já, mas... Por que? Não, só pra saber. Eu não quero tudo. Só preciso saber como. O médico que me foi, cobrou 8.600 reais. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com o cara mesmo. Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem. E a gente vai entrar nessa quadra com sangue no molho. Se eu cair... Eu me levanto! E temos as evidências médicas da gravidez. Vai cuidar da sua vida. O senhor pode ir preso. Vai. Nós temos advogados, assessores. O senhor vai pra... Levanto no cop, não chegue no bloco. Eu sei o que não posso. Levanto em mim.